Fala, meu aluno! Tudo beleza com você? Tranquilidade? Aqui fala o professor Telmo e hoje eu vou falar com vocês sobre divisores. Vamos achar a quantidade de divisores que existe o número 360. Repare o seguinte, nós vamos ver a quantidade, não os divisores. A aula de divisores, todos os divisores 360 a gente já fez. Agora vamos ver só a quantidade. Quantos divisores tem o número 360? Vem comigo? Vamos nessa, galera! Então, pessoal, descobrindo a quantidade de divisores de 360. Vamos levar para o lado e vamos fatorar o 360. 360, ele é divisível por 2? Sim. Coloco 2 aqui. 360 dividido por 2 dá 180. Certo. 180 é divisível por 2? Sim. Coloco 2 aqui e divido. Vai dar 90. 90 é divisível por 2? Sim. Coloco 2 aqui e temos 45. 45 é divisível por 2? Não, gente. Não é divisível. O que eu faço? Pulo para o próximo número primo. O próximo número primo é 3. 45 é divisível por 3? Sim. Se é divisível por 3, eu divido. 45 dividido por 3 dá 15. 15 é divisível por 3, gente? Sim. Então, eu coloco 3 aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 5 não é divisível por 3. Você já sabe disso, não é? Então, ele só é divisível por 1 ou por ele mesmo. Então, eu vou colocar aqui, 5. Então, pessoal, o próximo passo agora é colocar na forma fatorada. Vem comigo. Olha só. O 360 não é igual a 2 vezes 2 vezes 2? Tem 3 vezes aqui, não é? Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 2 vezes 2. O 3, duas vezes. O 5 só tem uma. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à terceira. 3 vezes 3 é 3 elevado ao quadrado, não é? E 5 só tem uma vez 5 elevado a 1. Então, eu posso escrever isso aqui assim. 360 é igual a 2 elevado ao cubo, certo? Vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Para que isso? Para a gente saber a quantidade, eu vou ter que pegar os expoentes e só acrescentar 1 em cada um deles. Ou seja, eu tenho o expoente 3, 2 e 1. Eu vou somar 1. Quer ver? Eu vou pegar o expoente 3 e somar com 1. O expoente 2, eu vou somar 1. E o expoente 1, eu vou somar 1 com ele. Dessa soma, eu vou multiplicar. Repare que aqui temos um pontinho de multiplicação. Então, depois de efetuar essa soma, e essa e essa, eu vou multiplicar esses 3 resultados aqui. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 dá quanto? 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 24. Pronto. Achamos quem? Achamos a quantidade de divisores. A quantidade, galera. Então, 360 tem 24 divisores. E quando a gente fez aquela aula para achar esses divisores, a gente achou isso aqui, não foi? D igual a 360, que é igual a essa aqui, 24 divisores, que são esses daqui. Beleza? Então, galera, tranquilinho, é isso aí que eu tinha para dizer para vocês sobre divisores. Próximas aulas, vamos falar de MDC, MMC e vamos resolver problemas. Problemas que você aprendeu isso aí na sexta série, antiga quinta série. Você lembra? Provavelmente que não, a não ser que você esteja agora fazendo, certo? Fique tranquilo, vamos pegar aqui minuciosamente, detalhadamente, para você aprender esse assunto. Fique com Deus, até a próxima. Grande abraço.